Agora é lei. A prisão cautelar em processo de extradição de estrangeiros tem novas regras. Pelo atual Estratuto do Estrangeiro, cabe ao ministro da Justiça mandar prender o estrangeiro que estiver sendo processado criminalmente, o que não está de acordo com a Constituição. A Constituição brasileira determina que ninguém poderá ser preso se não forem flagrante delito ou por ordem judicial. Para corrigir conflitos constitucionais, a nova lei mantém a prerrogativa do ministro da Justiça de examinar e efetuar pedidos de prisão de estrangeiros, mas a decisão final caberá ao Supremo Tribunal Federal. Um dos objetivos da lei é atuar a legislação a tempo da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 quando um grande número de estrangeiros visitarão o Brasil.